Então, eu vou falar agora com vocês sobre o primeiro mês da Valentina Ela vai fazer, hoje é dia... Eu tô gravando, tá gente? Dia 13 de abril Eu não sei se eu vou conseguir postar tudo hoje Até porque hoje é uma quarta-feira Amanhã eu vou viajar com a minha filha Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou postar regularmente Provavelmente eu vou postar um... Eu vou fazer um vídeo específico pra cada mês Até agora, que vai fazer cinco meses Pra vocês entenderem mais ou menos a rotina dela E a adequação que eu tive que fazer toda na minha casa, tá? Então, esse agora eu vou falar o primeiro mês Então, o primeiro mês dela foi uma situação muito complicada Para mim e para ela, né? Acredito que pra maioria das mães É complicado porque Você tem que dar de mamar Você tá começando a aprender a trocar fralda Dar banho, entendeu? Ainda mais que no primeiro filho, né? E pra mim, graças a Deus Os dias que eu passei na maternidade foram ótimos, tá? Deu tudo certo A madrinha da Valentina tava lá Beijo, voa! E a madrinha da Valentina esteve presente Ficou as noites comigo E durante o dia A minha sogra que ficou Porque meu marido não podia ficar Na maternidade comigo Porque eu fiquei na enfermaria Meu plano de saúde dava pra enfermaria Eu não fiquei no quarto Então ele não pode ficar Ele só ia no horário da visita Mas já foi um telefone comigo direto Ele ficou preparando tudo aqui em casa Pra chegar da gente Ele foi lá ver a certidão de nascimento Pra fazer várias coisas Várias coisas Né? Então eu ia se pedir Então O que eu posso dizer do primeiro mês, gente? Pra mim foi Resumidamente Pra mim Foi o pior mês dela E eu vou explicar porquê Eu acho que nos outros vídeos Eu cheguei a comentar pra vocês Que eu tinha uma certa sensibilidade No meu seio esquerdo E que eu tava com muito medo De amamentar Muito medo de amamentar no peitinho Porque eu sabia que ia me machucar E foi isso que aconteceu Machucou muito, tá, gente? Pra mim Dá de mamar Por mais que eu seja de uma dádiva Por mais que a gente saiba Que é necessário Pra Pra nossa filha se alimentar Leite materno Pra mim foi horroroso Amamentar Eu odiei Eu senti muita, muita dor Eu chorava de dor Eu chorava de dor Que foi, garota? Que foi, garota? Que foi, garota? Como vai tá conversando E pra mim foi Foi muito difícil É Eu consegui dar de amamentar Na primeira semana Só bastante leite E Eu tinha muita dificuldade De dar no seio esquerdo Porque quando eu dava no seio esquerdo Eu chorava muito Eu chorava muito De muita dor Muita dor Muita dor Mas eu tava conseguindo dar A partir da terceira semana Terceira semana Não Na segunda semana A minha sogra Começou a reparar Que o meu filho Tá ficando muito magra E aí Ela Ela começou a falar comigo E eu não queria acreditar Como é que eu não queria acreditar? Ela mamava no meu peito Mesmo com dor Eu tava dando o peito Eu tava Eu tava forçando muito Pra dar o peito Muito, muito, muito Pra dar o peito E A gente começou a perceber Se eu realmente Gatava magra Gente, ela chorava Ela não dormia A noite Durante o dia Ela não dormia E eu não sabia O que que era Ela mamava E ela continuava acordada E ela chorava Chorava, chorava, chorava Chorava, chorava Muito Né E eu não sabia O que que era Fomos Tá, eu acho que um mês No primeiro mês Eu e meu marido Me imaginamos Ela em quatro pediatras Tipo Contando com a emergência Com tudo Compramos uma bomba manual Que no primeiro dia Que eu usei Eu consegui tirar Bastante leite Porque eu tava achando Que ela não tava conseguindo Pegar o peito Então eu comecei a usar a bomba E pra mim era muito melhor Porque eu tava com medo De dar o seu esquerdo Pra ela Então já tava assim, né E eu consegui tirar Muito leite Muito leite Muito leite Aí ela tava conseguindo No marco Só que mesmo assim Chorava, chorava, chorava Chorava, chorava, chorava Chorava E toda noite de madrugada Eu chamava minha sogra E ela veio pra cá comigo Ficava a noite Ela ficava a noite toda Com a Valentina Pra eu dormir Menina, ela tá demais Ela ficava a noite comigo Pra eu dormir Quem foi, garota? Ô garota Ô garota De mãe E ela ficava o mês Toda noite Ela ficava com ela Pra eu poder dormir Porque eu tava exausta Com os pontos Eu tava muito cansada E a gente começou a ver Que ela não tava engordando Que ela não estava engordando Eu comecei a reparar também Até um dia que A minha filha tava com uma olheira Que parecia um panda, gente E eu achei surreal isso E ela começou a ficar com febre Pô, um bebê recém-nascido De dias com febre Sabe? Era um absurdo E aí a gente levou ela pro hospital O hospital que a gente foi Eu achei o atendimento horrível Não sei se foi porque Eu que não dei sorte Porque eu sempre ouvi falar Muito bem desse hospital Que é uma clínica própria pra criança Que eu sempre ouvi falar muito bem dela Né? E acabou que eu fui lá Pelo Por ela ser muito conhecida Mas pra mim foi horrível Eu acho que o dia que eu fui Não dei sorte mesmo E Na outra semana eu consegui O pediatra dela Eu ainda não tinha arrumado Um pediatra bom E aí me indicaram O doutor Marcos Que mora aqui na Penha Que é o consulador dele Aqui na Penha também Ele é muito bom Ele é maravilhoso, gente No dia que eu cheguei lá Ele viu a minha filha Ele falou pra mim É... Mamãe, você não tem leite suficiente Porque a sua filha tá Muito magra Vamos botar o leite artificial, né? No caso, o leite em pó Gente, eu saí de lá Eu fiquei arrasada Porque por mais que estivesse doendo O meu peito Doendo muito Como doeu Que eu brigava Eu chorava Teve até uma vez Que eu chorei tanto, gente Que ela largou o meu peito E ela não quis mamar Ela sentiu que eu tava muito mal E... Ela... Por mais que você... Né? Eu me senti mal Porque teve um dia Que ela ficou mais de uma hora Hoje eu já tenho esse entendimento, né? Ela ficou mais de uma hora No meu peito, gente Mais de uma hora Mamando, puxando E eu linda Crente que tava bafando Crente que ela tava comendo muito Porque ela é... Sabe? Ela não tinha nada, gente Aí teve um dia Que eu tenho um... Um... Faço parte de um grupo Da internet de mães De filhos Que também nasceram No mesmo mês que ela Que ela nasceu dia Dezesseis de novembro E aí as pessoas Tavam falando Dessa questão de leite Falaram pra fazer o teste Com a pomba Eu peguei o meu peito Bombeei por quarenta minutos E aí eu vi Só saiu Trinta ml do meu leite Nossa, gente Fiquei mal pra caramba Mas o meu peito começou comigo Ele falou Mãe, eu sei que você fez O que pôde, o que não pôde Pra dar leite Eu fiz de tudo Gente, comia tal da canjica Olha, eu fiz tudo Que todo mundo tava falando Come a tal da canjica Toma suco de maracujá Eu fiz tudo Que você pode imaginar, gente Quando não tem É porque não tem que ter mil Comprei o leite O leite que ela tomou Opta mil, prêmio 1 Comprei Cheguei aqui em casa Dei a mamadeira Gente, ela dormiu por três horas Dei glória a Deus, gente Porque quando você vê Que a tua filha tá magra Que a tua filha tá caída A tua preocupação é alimentar ela E depois eu conversando Com o médico O médico me acabou E falou assim Minha filha É pro bem da sua filha Você não teve leite Consciente A sua filha agora Ela vai engordar Entendeu? Porque a minha filha Eu vou botar uma foto Pra vocês verem Como é que ela tava Muito magra Tá? Ela nasceu com 3,50 Ela chegou a 2,800 Ela emagreceu muito Muito, 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 muito E aí eu comecei a dar pra ela O leite Acho que eu comecei com 90ml E em uma semana Ela engordou meio quilo Eu tava dando direto De 3 em 3 horas Vocês dizem que ia cuidar Mamadeira De 3 em 3 horas E ela parecia um bebezinho Que veio faminto Comia muito Ou seja, eu deixei um mês A minha filha com fome Tá? Um mês A minha filha ficou com fome Entendeu? Aí é óbvio que ela ia ter cólica Porque a estômago vazio Tu vai sentir dor Entendeu? Não vai dormir Porque tá com fome E ficava caidinha Porque tava com fome Entendeu? Ficou com febre Porque tava com fome Por quê? Porque ela não tinha vitamina nenhuma Ela não tinha nada Né? Óbvio que ela ia ficar com fome Mas em uma semana Ela começou a engordar Ele passou pra ela Exame de sangue E de urina O que pra mim Foi horrível também O exame de urina Foi muito sofrido Pra mim O exame de urina O exame de sangue Porque foram duas enfermeiras E eu pra segurar um bebê de dias Né? Quer? Quer? E o exame de urina É muito complicado de fazer Porque é um saquinho Que você tem que botar na fralda E esperar a boa vontade Do seu bebê fazer E aí eu fiquei esperando Eu fiz Consegui fazer Mas eu tive que fazer em casa Eu não consegui fazer lá E graças a Deus Os exames já eram todos positivos Tá? E ela começou a tomar o leite Começou a engordar 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 Até virar essa Essa coisa gostosa Cheia de dobrinha Cheia de dobrinha Mas gente Foi um mês Muito complicado Muito, muito, muito complicado Ela usou fralda RN Por dois meses Né? De tão pequenininha Que ela tava Então eu precisei realmente Dar toda a sustência De minha filha E orando Pedindo a Deus Né? Sempre Orando Eu e meu marido Botando a mãozinha No corpinho dela Pedindo por ela Oração A igreja É pouco com o grego Também Em oração Também Pela minha filha Minha sogra Em oração Pela minha filha Sempre pedindo O bom e do melhor Né? Mas esse mês Foi realmente Muito complicado E tem a troca das fezes Também Porque tem aquela fé Tem as fezes pretinhas Que sai E tudo Sabe? É muita coisa É muita coisa E Não só consegui sossegar Mesmo, né? Depois do Desse Dessa mudança Do leite Porque ela começou A dormir, gente Ela começou A dormir Entendeu? E isso foi Muito bom Porque Foi quando eu comecei A dar uma descansada Tá bom? O primeiro mês dela Foi esse Tá? Eu vou Daqui a pouco Hoje eu vou levar Vocês vão ver vários vídeos De eu com a mesma roupa Minha filha Com a mesma roupa Porque eu tô fazendo logo Um vídeo De todos os meses Tá? Que ela tá aqui Curtindo com a mamãe Tá bom? Olha lá A mamãe Oi É Então Você que tem dúvidas Sobre a gravidez Como foi Quiser mais detalhes Deixa o seu comentário O que eu vou respondendo Tá bom? Ah E uma coisa Muito importante Gente Ai A gente vai te sentar Porque ela tá pesada Gente Tá com 6 quilos Já Gente O meu marido Me ajudou Em tudo Em tudo Em tudo 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 Que você pode imaginar Ele ficava de madrugada Com ela Pra poder dormir A gente fez uma estratégia Obviamente Não dá pra todo mundo Ficar acordado Com uma E depois Todo mundo Ficar cansado Então Se eu fosse dormir Ele ficava acordado Se Ele fosse dormir Eu ficava acordada E quando a minha sogra Era ver que a gente Estava cansada Ela ficava com a Valentina E a gente ia dormir E a gente dormia assim Por algumas horas Duas, três horas Duas, três horas E foi assim Até a gente começar A se adaptar com ela Porque a gente só conseguiu A adaptação dela mesma Com três meses Três meses Assim Que agora que adaptou Agora tá vindo coisas novas E a gente tá dando Outras adaptações Mas Foi tudo bem Graças a Deus Graças a Deus Eu tinha A minha sogra ajudou muito A minha sogra Estava o tempo todo Do meu lado Me ajudando Me apoiando Com meu filho Uma bênção O meu marido Então nem se fala Que é um marido Vindo dos céus Gente Ele pra mim Foi um presente de Deus Agradeu-se a Deus Todo dia Pela minha vida Pelo meu casamento Por as coisas gostosas Na minha vida Ah, mas o primeiro mês Realmente É Pra mim Não foi fácil Então eu tive que Enfiar logo a mamadeira nela E você vendo Sua filha chorando 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 Magra, magra, magra Você sabe o que é Você bate o desespero Sabe? Que você acabou De sua filha Mas graças a Deus Eu espero que O meu depoimento Do primeiro mês Tenha ajudado vocês Dúvidas Mamães Que já tiveram Que vão ter Deixe um comentário Aqui embaixo Vou ter o maior prazer Em responder Tá bom E vamos lá Pro segundo mês Tchau 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 Tchau